Um presidente derrotado. Perdemos o primeiro semestre da temporada de 2013. Esse elenco foi feito para ser campeão. E logo ele, um vencedor. Vocês precisam fazer estatística, gente. Eu sou o maior vencedor, dirigente que teve esse clube na história. É só verificar. É, mas eu sou o maior vencedor desse processo. A história que indica isso. Não adianta não gostar disso. O Ronaldinho está jogando lá o que não jogou no Flamengo nem no exterior. Ou não é verdade? Aquele Jô parece que reviveu. O Cuca, o Cuca tem dificuldade no dia a dia e tal, mas ele conhece isso. Ele conhece isso. O São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro e principalmente para o Estádio Independência. Que é uma arapuca. Mas o presidente é valente. Eu não fujo de nada. Deus poupou-me do sentimento do medo. Corajosamente anunciou a dispensa de sete jogadores. É assim que faz. Vem cá. Senta aí. Vai lá. Obedece. A avaliação é dor. Não é bom. Porque se não fosse bom, ele estava na rua também. Porque ele está aqui, porque é bom. E a sua culpa nesse processo de eliminação? Você sabe o que eu acho que eu não tenho? E eu procuro. E eu procuro. Ele se despediu sem medo das consequências. Eu posso sair, né? Já falei o que tinha que falar. Amanhã vocês falam aquelas coisas contra mim. Mas não tem importância. Eu só nasci para sofrer. Obrigado. Obrigado.